Gostaria de compartilhar com vocês os bastidores da nossa última sessão de treinamento com um novo representante de vendas. Utilizamos embalagens flexíveis, especialmente aquelas encontradas no setor alimentício, como batatas fritas e biscoitos. Durante este curso, pudemos realmente manipular os parâmetros do nosso teste para ver quão herméticas eram as embalagens. Foi fascinante ver bolhas escapando, onde havia vazamentos devido a pequenos defeitos de selagem. E sim, algumas embalagens até explodiram quando aumentamos o nível de vácuo. Esses testes mostram o quão crucial é controlar a qualidade das embalagens com nossas câmaras de teste de vací. A hermiticidade é séria, especialmente quando se trata de alimentos que consumimos todos os dias. Diga-nos nos comentários se você gostou deste formato e não se esqueça de se inscrever para não perder nossos próximos vídeos. Até breve!